Por você, eu dançaria a tombo no teto, escreveria seu nome pelos ares, me casaria em um cruzeiro a Buenos Aires. Eu tomaria a tua mão com muita fé, me encargaria a prazo pro céu, eu viveria com você em lua de mel. Por você, cada minuto eu vou viver, por você, eu ficaria rico num mês, eu dormiria de meia, pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você. Por você, eu poderia até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho, eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu tomaria a tua mão com muita fé, viajaria a prazo pro céu, eu viveria com você em lua de mel. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você. Eu mudaria até o meu nome, eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você. Por você, por você, por você. Por você, por você.